E eu defendo que nas empresas, aliás eu brinco muitas vezes com isso, que nas empresas não podemos estar a contratar por favor. Não é o primo do cunhado de um amigo porque até é um gajo porredo e está desempregado, não é o filho de um bom cliente, não é um familiar nosso. Aliás, eu fujo o mais possível de contratar pessoas com quem eu tenha laços emocionais prévios à relação profissional. E porquê? Exatamente porque no momento em que for necessário confrontá-lo com alguma falta de performance, na eventualidade disso acontecer, fica difícil. Imaginem que eu contrato um cunhado e um dia o cunhado não tem... Para já, qual é a probabilidade do cunhado ser a pessoa certa para fazer aquela função que eu tenho livre? Ele está a ser recrutado pela lutaria do ovário, não pelo currículo, atitude e mentalidade. Está a ser recrutado porque nasceu naquela família. Então a probabilidade dele ser a pessoa certa para aquela função já é uma probabilidade baixa. Mas depois é difícil lidar com ele porque quando nós nos sentamos à mesa da família somos iguais. Mas ali na empresa temos posições hierárquicas diferentes e torna-se difícil. E se eu precisar despedi-lo um dia? Vamos supor que ele tem mesmo má performance e que eu um dia preciso o despedir. Como é que isso deixa as minhas relações familiares? Então são coisas que eu procuro evitar, não é? Imaginem que eu contrato o filho do meu melhor cliente. Não pela sua competência, mas porque ganhou a lutaria do ovário. É filho do melhor cliente. E depois o fulano não tem performance. E depois eu um dia tenho que, por alguma razão, despedi-lo. Eu perco o meu melhor cliente. E depois eu tenho que, por alguma razão, despedi-lo.